Vamos chamar ele, Rebeca? Vamos lá, Sara! Vem pra cá, ele! Fábio Liberato! E todo mundo animando aqui atrás, vamos lá, animar, hein? Eita multidão, aê! Mãozinha lá em cima, assim, ó, ó! Música Meus olhos vermelhos, boca de tristeza, as pelas manchadas, não aceitem se desprezo. Todo mundo animando, vai lá, vai lá! Vai, prima, anima! Eu pago esse castigo Num bambu de milho Anei 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 Me ensina Banda de joelho Quero acabar com esse desfecho Foi esse grande castigo Faz tempo que não vejo os teus beijos Sei que tudo é difícil Nada será ou é possível Com esse esbarro de milho Dançando aí a galera, pode dançar Anima Anima Anei 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 Pense num homem apaixonado Fábio Liberato Com seus cabelo Tira esse estúpido desespero Troca de pá Ae Vai Vai Quero ser o seu herdeiro Deixa o outro entrar em meu lugar Dá um jeitinho de ajudar Mesmo que gaste o joelho Quero novamente te abraçar Anei 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 Me cobre com seus cabelos Tira esse estúpido desespero Faz Faz Criar Novo Sorriso Quero ser o seu herdeiro Não deixa o outro entrar em meu lugar Dá um jeitinho de ajudar Mesmo que gaste o joelho Quero novamente te abraçar Anei 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 Honey Portal do Sucesso As palmas pra eles, Fábio Liberato Pessoal tá dispensado aí, quem tá aí atrás é dispensado, viu? Obrigado, gente Valeu, dançaram muito, dançaram muito Eita Olha aí, todo mundo dispensado Vocês como... A sua sorte De voltar, te querer Você nasceu em mim Eu não em você Estou machucado Não posso defender Tudo isso, amor É que me faz sofrer Você não me quer Tenho certeza Tira o meu prazer Já tentei de tudo Pra gente voltar a viver Você não me cede Tenho certeza Tira o meu prazer Tudo isso, amor Você não me quer Tenho certeza Tira o meu prazer Tudo isso, amor Tira o meu prazer Tudo isso, amor Tira o meu prazer Tudo isso, amor Tudo isso, amor Tira o meu prazer Tira o meu prazer Tira o meu prazer Olha naquela câmera Está convocado Está convocado, tá? Então, esse é sucesso Fábio Liberato no programa Portal do Sucesso Tira o meu prazer Tira o meu prazer Tira o meu prazer